Agora, Fábio Piperno, a onda rubro-negra, mesmo com um a menos... Marolinha, né? Mesmo com um a menos, é isso. Um a menos, imaginavam que seria uma marola. Mas foi uma ressaca. Foi aquele mar rubro-negro, mesmo diante das dificuldades, aquele mar agitado, o Flamengo classifica pra final. E, ó, eu queria que você falasse dos dois. Primeiro, eu acho que tem que falar, sim, da superação do Flamengo. Como diz o Vamp, quando eu falo que o time é sem vergonha, quando tem que falar, eu falo. Mas hoje foi um time que, na hora da expulsão, os jogadores, os capitães, né, Gerson e Arrascaíta, não deixaram a peteca cair. Eu vi lá no estádio, eles foram cobrar do time, ó, vamos manter a disposição. O jogo não acabou. E outra, correram o jogo todo. Não foram tão pressionados quanto poderiam ser, porque souberam segurar a bola. O Flamengo soube segurar a bola. Tocou a bola melhor que o Corinthians com 10. Sim, soube tocar a bola esse Flamengo. Mas eu quero também saber do Corinthians, Piperno. Porque o Corinthians, que goleou de 5 a 2 do Atlético Paranaense, que deixou seu torcedor motivado, e a gente viu hoje lá na Arena Corinthians, com um jogador a mais, por tanto tempo, tinha que ter encontrado esse gol, né, Piperno? Boa tarde, Tico. Boa tarde à nossa audiência, aos colegas. Parabéns, Flamengo, o time que mais vezes chegou, então, a final da Copa do Brasil, vai disputar a decisão desse torneio pela décima vez. Tem quatro títulos e cinco vice. Agora, você falou em ressaca. Ressaca, mas não está o torcedor corintiano com esse time ruim. Então, que vejam só. Aí que está o negócio, né? O Flamengo, Piperno, eliminou com muita dificuldade o Bolívar, né? Na Copa Libertadores, nas oitavas. Foi muito, mas muito mais difícil passar pelo Bolívar do que eliminar o Corinthians. O Flamengo tomou cinco bolas na trave do Bolívar, juntando os dois jogos. Aí pega esse Corinthians marolinha, café com leite aí e tal, perdeu o Gerson no começo do jogo, na verdade. Bruna Henrique. Desculpa, desculpa. Enfim, o Bruno Henrique, o Gerson, o grande destaque do time. Mas veja, o Flamengo jogou depois disso, né? Setenta, setenta e poucos minutos, contando aí os acréscimos. Logou contra um time padrão Série B. Então, não tem nada de épico e tal. Nossa, o Corinthians termina o jogo com o Pedro Henrique para tentar fazer gol. Não dá, né? Quer dizer, o Flamengo, jogando contra o Corinthians, uma semifinal, a obrigação era passar. Não tem nada de sensacional e tal. Fez um gol em dois jogos contra um time ruim. Ok, passou. O Corinthians não faz mal para ninguém. O objetivo dele é não ir para a Série B. Aliás, eu vou até confidenciar uma coisa aqui, que eu cochichava lá para o Flávio Prado, nesse segundo tempo. Não sei se está indo, mas é verdade. Não, porque eu estava fazendo uma conta. O futebol paulista hoje tem sete times na Série B. Três estão para subir e três estão para cair. Ia sobrar só um. O Corinthians está fazendo toda a força para reforçar, né? Essa representação do futebol paulista. A Série B, e é verdade. O padrão do time do Corinthians é o padrão Série B. E essa rodada de campeonato brasileiro foi ruim. Vitória ganhou. O Cristiúma empatou com o líder do campeonato fora de casa. O resultado para lá de expressivo. Praticamente não corre mais risco. A situação do Corinthians vai ficando muito difícil, porque, assim, cada vez que esses times conseguem um resultado favorável, você olha para a tabela, é uma rodada a menos para o Corinthians resolver. E o Corinthians está lá embaixo ainda. Se o Atlético Paranaense, que tem jogo a menos, fizer um ponto, o Corinthians cai mais uma posição. A situação não é que ela é ruim. Ela é dramática, na verdade. Eu reconheço que do meio para frente, a gente já falou aqui, o time até melhorou um pouco e tal. Às vezes tem até cara de time. Mas tem mais organização. Só que não tem lá muito talento. Agora, o Flamengo tem jogadores muito melhores. O Flamengo praticamente não tem mais nada para fazer no campeonato brasileiro, para você garantir sua vaga direta para a próxima Copa Libertadores. Então, vai, sim, se dedicar de corpo e alma a essa decisão de Copa do Brasil. Até porque aí vai enfrentar um rival histórico. A gente já sabe, todo mundo sabe da bela história de confrontos entre Flamengo e Atlético. Ah, para também! Para! Aí você vai falar, aí sim vai enfrentar? Já enfrentou um rival histórico, que é o Corinthians também, pô? Mas história do quê? Ah, o Corinthians é um rival histórico do Flamengo. Como assim? História do quê? Olha como o Flávio é ridículo. Ele está rindo também. Mas eu estou rindo porque eu estou vendo a discussão de vocês. Eu não falei nada. Eu não falei nada. De brincadeira. Eu não falei nada. Mas tu viu a frase dele? Agora sim vai enfrentar um rival histórico. Ele falou algumas coisas legais. Ele falou, tipo assim, o Corinthians do meio campo para frente, às vezes parece que é um time... Eu gostei. Estou ouvindo com interesse. Mas vamos lá. Não, mas vocês vão querer. Qual foi a grande final do Flamengo-Corinthians? Ué, a final da Copa do Brasil, há dois anos. Mas aí que está o negócio. Final da Copa do Brasil há dois anos. Teve o mata-mata da Libertadores, quando o Wagner Lobby fez o gol que eliminou o time do Ronaldo, centro do Pacaembu. Matamata de oitavos de final. Ah, está bom, querido. Mas você está falando do Corinthians, cara. Primeiro. Não dá para comparar com a história de Flamengo e Galo. Ah, mas calma aí. São as duas maiores torcidas do Brasil. Isso é verdade. São as duas maiores torcidas do Brasil. É verdade. Como é que você vai me dizer que não é histórico o Flamengo eliminar o Corinthians de novo de uma Copa do Brasil? Mas Corinthians... É. E outra coisa, tá? Agora falando numa boa aqui. O Corinthians cambaleante, café com leite... Mas se você for falar de tradição, de tamanho, o Corinthians está acima do Atlético. Tudo bem, pilha. O Atlético é um gigante. É verdade. Mas o Corinthians, pô, a maior torcida... É, segunda maior torcida do Brasil. É, não. Bicampeão mundial. Campeão de Libertadores. Multicampeão brasileiro, pô. É verdade. Com isso, tem uma história... É histórico. Uma história linda, brilhante, que essa turma que está jogando, que está no Corinthians dirigindo o clube e tal, principalmente a cartolagem corintiana, está fazendo o maior esforço do mundo para arranhar essa história linda, maravilhosa. A gente tem aqui do nosso lado, a gente tem a felicidade de ter como companheiro alguém que fez parte e foi parte importante dessa história maravilhosa. E olha como o nível caiu. E olha o que esses caras estão fazendo para machucar essa história, para arranhar essa história. Então, sinto muito. Mas esse Corinthians, que está jogando agora e que se apresentou contra o Flamengo hoje, é, sim, um Corinthians padrão, série B e um café com leite. É, mas o que você não pode esquecer também é que todos os times superpoderosos de hoje já passaram por essa fase ridícula que o Corinthians está passando. Flamengo passou por muitos anos, Palmeiras passou por muitos anos, Atlético Mineiro passou por muitos anos, Botafogo passou por muitos anos. É uma fase. Uma coisa é passar por essa fase tão ruim como vocês, e todo mundo passou, é verdade, e a outra coisa é passar por essa fase tão ruim e dever dois bi. Aí eu quero ver como é que vai sair dessa fase. Agora, ó, outra coisa que eu acho que a gente tem que falar, primeiro o Gerson, né? Eu acho que o grande destaque positivo do Flamengo. Mas é o jogador em campo. Melhor jogador em campo. A defesa, eu falo muito da defesa do Flamengo. muito sólido, Léo Pereira. Léo Ortiz, sempre muito bem. Léo Pereira hoje bem. Fabrício Bruno entrou bem. A defesa do Flamengo. O próprio Rossi, quando precisou do Rossi. Não teve muito susto. Né? Ele pegou. Ou seja, Flávio Prado, é um Flamengo que eu dizia até antes no pré-jogo aqui da Jovem Pan. Ponto forte, na minha opinião, Felipe Luiz é corajoso. É um cara que quer jogar ofensivo. Porque muitas vezes, inclusive, o senhor que tá aqui do meu lado, esse bobinho que tá aqui do meu lado com a mãozinha na boca, é você mesmo. Ele falou o seguinte. Ah, mas quem falou que o Felipe Luiz vai ser um grande treinador? Ele pode ser um grande treinador. Mas claro que pode. Mas não é assim. Mas você fala de um jeito que parece que ele não vai ser. Quatro jogos de carreira, vocês estão querendo já matizar os carros. Não só quatro jogos de carreira. Ele tem um título intercontinental, sub-20, que é inédito que nenhum time do Brasil tem. Com poucos jogos também, porque ele já herdou o trabalho. Porque ele era do sub-17. Não vamos esquecer isso. Tá bom. Mas ele foi ou não foi campeão? Foi. Ah, tá. Paco profissional tem quatro jogos. Sim, mas então, ele pode ser um grande treinador. Ele pode. Um dia o Guardiola também já fez quatro jogos. Você sabe o que? Um dia o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, o Luxemburgo já fizeram quatro jogos. Ele é um treinador novo. Em 2017, Palmeiras demitiu o Cuca. Assumiu o Alberto Valentim. Palmeiras estava em terceiro, quarto, quinto e foi vice. Muita gente falou, puxa, olha como o time melhorou com o Alberto Valentim. Aí, você fica com essa cara de... Não é cara. Eu concordo. Só que você falou de um jeito como se ele não fosse virar um grande treinador. Calma. Pode ser que sim, pode ser que não. Calma. Sabe, sem essa de ejaculação precoce... Eu acho que ele pode se tornar um grande treinador. Eu? Minha opinião. E o estilo que eu gosto, inclusive. Jogando bola, pra tocar bola, pra marcar pressão, pra atacar. Agora, Flávio, uma das críticas que eu fiz ao Flamengo do Felipe Luiz, cansou no segundo tempo contra o Corinthians, no primeiro jogo, e contra o Fluminense, no segundo jogo. Se expôs na defesa contra o Corinthians, no primeiro jogo, e contra o Fluminense. Contra o Bahia, não. No segundo tempo. Então, eu dizia no pré-jogo hoje, o Flamengo tem que tomar cuidado pra não se expor excessivamente e também pra não cansar no segundo tempo. E hoje, ele calou as duas críticas que eu fiz. Um Flamengo que soube se suportar no segundo tempo com um jogador a menos, tocando a bola, inclusive, sem muito desespero, e um Flamengo, Flávio, que não se expôs tanto enquanto teve 11 contra 11. É óbvio que quando tem 10 contra 11, o Corinthians vai achar algumas chances. Mas eu acho que o Flamengo do Felipe Luiz mostrou que pode também ser mais equilibrado defensivamente. Você concorda? Ó, apelhado, eu acho o jogo ruim pra caramba, mas muito ruim. O nível do Daronco. O jogo todo travado, todo picado. Picado mesmo. Eu falei no começo, quando apareceu o Daronco, eles colocam o Daronco pro jogo não rolar, cara. Horrível. Uma coisa assim que você não... Eu comecei a fazer uma marcação, pra cada dois minutos de bola rolando, tinha um minuto e meio, às vezes até mais tempo parado que bola rolando. Então eu achei o jogo muito fraco. Quando o Flamengo teve o jogador expulso, ele estava melhor no jogo. Não era uma coisa do ofensivo, mas estava melhor. E aí o Corinthians, eu imaginei que fosse, pelo menos na base da garra, que foi o que ele mostrou no jogo contra o Atlético Paranaense, fosse ter alguma reação, mas nada. O Flamengo foi tocando bola, o Gerson fez com que não aparecesse o jogador a menos, pelo contrário, parecia que tinha um jogador a mais, que era o Gerson, cada vez que ele pegava na bola, ele deitava e rolava e o jogo ficou fácil pro Flamengo. Não foi um jogo difícil. Você vai lá, em que momento o Flamengo correu risco? Nenhum. Nenhum. Não, Flávio, você exagera. Qual o momento que o Flamengo... O Yuri Alberto teve duas chances. Uma que o Rossi defendeu e a outra que ele cabeceou pra fora. Sim. Ué, mas teve. Você, por algum momento, nenhum teve chance. Nada, nada. O chute do Yuri Alberto, ué, o cabeceio, o cara saia na cara do gol, o cabeceio ia pra fora, não sei nem se... Pô, mas não é uma grande chance? Não sei nem se ele estava em condição normal. É, mas... O Flamengo teve um gol anulado por uma unha. Quer dizer, o jogo não foi complicado. O Rossi não fez nenhuma defesa importante. Nada. Você fala, ah, que defesa? Nada. Então, eu achei que foi um jogo muito tranquilo pro Flamengo. O Flamengo soube tocar a bola contra um time muito inferior e mostrou que até com um homem a menos. Se bem que não dá pra contar exatamente um homem a menos, né? Porque quem saiu foi o Gabigol, que também não estava jogando nada. Então, o Flamengo já entrou com um homem a menos. E aí, o Gerson assumiu o jogo e ficou, né, de igual pra igual até superou. E outra coisa que, né, de novo aconteceu. Os dois finalistas se classificaram jogando fora de casa. Eu estava esperando aquele baque, né, que eu acredito. Falei assim, ah, poxa, né? Filhado foi lá. De repente, hoje a gente vê a força da fiel e tal. E houve um momento que apareciam os caras rezando e tal. Eu lembrei muito das maravilhosas missas do padre Marcelo. Um monte de gente, todo mundo rezando, né? E nada. Não houve nada. Nada. Nenhum barulho. Nada. Tudo certinho. Aí, depois, eu comecei a ouvir uma gritaria. Falei, agora vai. Era torcida do Flamengo comemorando. E aí, você é um covarde, né? Sempre e quando acontece isso contra um que está fora de casa vai bem, você aparece que nem um leão. Sempre. Aí, quando de casa vai bem, você some. Não, vamos ver. Aí você vira o gatinho do Tirelli. Quem passou, quem passou dos trínicos brasileiros, os que passaram, Botafogo, classificou onde? Fora de casa. Com o Palmeiras. Não é isso? Sim. Foi. E o Atlético? Fora de casa em São Januário. Eu também. Você vê, o... Não, na Libertadores também, o Botafogo eliminou aqui. São Paulo. É? O Flamengo foi louvado aqui. Empatou no lugar. Exatamente. Ou seja, o Flamengo perdeu, é verdade, perdeu no Maracanã e empatou lá fora. Ou seja, eu não vejo essa vantagem, sabe? A torcida, ok, ela participa do espetáculo, é um bom cenário, dá dinheiro, mas não muda nada. O time ruim não tem jeito. O Flamengo não mudou nada pro Flamengo, nada. Até teve o ouro em algum momento e depois acabou. Vai morrer, vai murchando junto. Agora, vamos lá. O Flamengo, apesar dessa palhaçada... Então, manda um abraço pro meu amigo Chuchu em Orlando. Então, manda um abraço pro Chuchu de Orlando. O Flamengo está tudo lá agora aqui zoando. Estamos vendo aqui, passamos. Ai, Chuchu, está dado o abraço. Tu não quer me pagar nenhum jantar por essa vitória de hoje? Perdeu o cenzinho, não foi, pai. Quer recuperar na torre? Tu não quer pagar nenhum jantar. Final, final, sou atlético. Ah, mas aí, na semifinal, você sumiu. Não, você não chamou, você estava aí. Hã? Você não chamou, você não estava aqui. 200 já, sou atlético mineiro, Galo Forte Vingador. Fechei. Galo Forte. Fechei, eu não corro. 200. Eu não corro, irmão. Hulk, meu parceiro. Eu não corro. Hulk, sim. É, Hulk, teu parceiro, mas só pra avisar que aquele golzinho do Léo Jardim dava pra pegar, tá? Dava onde? Se ele vai com as duas mãos aqui dava pra pegar. Vai lá que dá pra pegar. Só pra te avisar. Joga a luva, goleiro. Agora! Uma outra coisa que eu queria observar a respeito de torcida. Eu estava observando o seu reencontro com a condição de repórter. Estava lá olhando, relembrando os ganas de esteja. Mudou a programação toda. que você ia fazer plim-plim em algum momento. Mudou a escala toda. Quer levar todo mundo. Mas pelo estado etílico da torcida que você entrevistou, provavelmente eles nem viram o final do jogo. Eles viram estar dormindo. Não é por quê? Por isso, talvez, o silêncio. É porque os caras já estavam... Eles já estavam um balão duas horas antes do jogo começar. Imagina duas horas, uma hora depois, três horas depois. Ó, mas isso é uma coisa que eu tenho que falar, tá? Por isso que você abriu e falou não, porque é a ressaca. Isso aí, sem dúvida. Que a torcida... Boa parte da torcida é quando a gente está de ressaca. Nenhum polindiano foi violento comigo, hein? Nenhum. Nenhum. Eu acho isso maneiro pra caramba. Porque sabem que eu sou Flamengo. Me zoaram. Ó, hoje vai perder, é pilhado. Pô, mas você é fera. Você dá moral quando tem que dar. A galera acompanha nosso trabalho. Então a dimensão da gente no Canelada, no Bate Pronto, tá surreal, tá muito maneiro. E claro, eu tô me respeitando e eu zoando. Eu lá era a mesma coisa que eu sou aqui. Eles falavam, vai ganhar. Eu falava, olha lá. Eu também zoava. Claro que pro pós-jogo eu preferia vir pra cá. E aí é a hora da raiva. Eu que sou medroso. Não, mas aí é a hora da raiva. Aí o cara tá puro. Aí o cara tá puro. É, leão de treino. É, leão de treino. Leão de treino. Na hora do jogo, ó. É, leão de treino. Aí depois vira o jogo do tigrinho. No treino o cara tinha de três dedos. Comigo não. Aí pegou os caras que não sabiam nem onde tava. Se eu perguntasse pro caralho que estádio é aquele? Eu falava, a parte do São Jorge. E eu vou continuar fazendo. Ele mudou a escala toda hoje pra eu estar lá de novo. Eu vou continuar fazendo porque eu acho isso muito legal. Por sinal, a gente teve uma baita audiência mais uma vez aqui na TV Jovem Pan. Tchau, tchau. Tchau.